A CIDADE NO BRASIL Turma Inimigo a sua direzza Turma incentão Vá! Vamos! Trouxe no escuro! Espera! Se inimigo atacando! Vai! Use isso aqui! Vai! Toma cuidado! Espai, toma cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?